Amigo Me diz o que foi que eu fiz Pra você me desprezar assim Eu te peço até por favor Que você tenha pena de mim Te amar foi muito fácil Difícil é te esquecer Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Você é a mãe e seus teclados Amigo por favor leva essa carta E entregue ela para meu amor E diga que minha vida sem ela Seu homem já do caro sem valor Meu bem não sei se vai valer a pena Descreva essa carta de amor Espero que você me compreenda Não deixe se acabar o nosso amor Me diz o que foi que eu fiz Me diz o que foi que eu fiz Pra você me desprezar assim Eu te peço até por favor Que você tenha pena de mim Te amar foi muito fácil Difícil é te esquecer Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Sei que você não me quer mais Mas eu ainda quero você Hoje recebi resposta Da carta que eu mandei Quando li suas palavras Confesso que até chorei Na carta veio me pedindo Pra lhe esquecer por favor Mas como vou me acostumar Viver sem o seu amor Só agora foi que eu descobri Que ela tem outro alguém Nem sequer ligou pra mim E me deixou sem ninguém Estou apaixonado por quem já foi meu amor Dizia que me amava, mas ela me deixou Eu vou beber Hoje eu quero me embriagar Pois quem ama tem o direito De beber pra desabafar Estou bebendo Pra aliviar meu coração Enquanto ela não voltar Eu vou morar Eu vou morar no pé do balcão Se eu cair Por favor me deixe no chão Meu Deus, se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus, se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Zé Amando E seus teclados Eu vou beber Ou jogar ou me embriagar Pois quem ama tem o direito De beber pra desabafar Estou bebendo Estou bebendo Pra aliviar meu coração Enquanto ela não voltar Eu vou morar no pé do balcão Se eu cair Por favor me deixe no chão Meu Deus, se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus, se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Meu Deus, se ela não voltar Sei que eu vou morrer de paixão Ela mentiu para você Como também mentiu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado Fica com ela pra você Que eu não quero mais Que eu não quero mais em saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Se amando E seus teclados Ela mentiu Para você Como também mentiu pra mim O que ela deu para você É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado Fica com ela pra você Que eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Não é bebendo Que você vai esquecer de mim Não é fugindo Que o nosso amor Vai chegar ao fim Podes beber Podes fugir Para onde quiser E mesmo assim Lembrará de mim Aonde estiver Foi as mentiras E os ciúmes Que sem compaixão Fizeram ferir E magoar o seu coração Amar não é crime Beber não redime A sua paixão Ouça o que eu lhe digo Fique aqui comigo E não beba mais não Quanto mais distante Quanto mais distante Estiver Mais vontade Terás de viver Sentirá meus lábios Beijando os teus Em todas as taças Que você bebeu Que você bebeu Se amando E seus teclados Quanto mais distante Estiver Mais vontade Terás em me ver Sentirá meus lábios Beijando os teus Em todas as taças Que você bebeu Desespero Por estar sozinho Desespero Falta de carinho Esperei Você ligar A saudade Invadiu a casa Tudo agora Tem a sua cara Onde posso te encontrar Já é tarde A cidade Dorme No silêncio Me lembra Um acorde De velhas canções Eu queria Perder a memória Eu queria Apagar a história De dois corações Sempre amei você Por que que você Fez isso comigo Quero desligar Quero desligar O meu mundo Do seu Mas eu não consigo Sempre amei você Por que que você Fez isso comigo Quero desligar Quero desligar O meu mundo Do seu Mas eu não consigo Se amando E seus teclados Sempre amei você Por que que você Fez isso comigo Quero desligar Quero desligar Quero desligar O meu mundo Do seu Mas eu não consigo Tarde demais Meu amor Não adianta mais Você errou Você mentiu Não existe Não existe Aliga Pra mim Dizendo Que sempre Me amou Jurando Que não me enganou Foi jogo sujo Eu te dei meu mundo Não quero sofrer Não posso te perder Vou lutar Vai ter que entender Preciso de você Sei que errei Uma chance a mais Pra mostrar quem sou Eu sei Que te magoou Mas nunca Te vi um outro amor Te quero muito E esse meu ciúme É uma prova de amor Nosso amor Nosso amor Louco amor Louco amor Dois amantes Independente A lua e o mar Almas gêmeas O frio e o calor Você e eu Você e eu Você amando E seus teclados Esqueça Me abraça Outra vez Esquece tudo E vem pra mim De vez Verdadeiro amor Te amo Eu te quero Você é tudo Céu azul Minha vida Meu mundo Meu amor Acordei sem você Aqui Não me entendi Não Não sei o que houve Baby Para agir assim Só sei que sofro Por esse fim Procuro entender Procuro não sofrer Mas não consigo Mas não consigo Não Vou te querer Demais E te esquecer Não sou capaz Eu não saberei Viver Sem seu sorriso Sem seu sorriso Seu amor Para e pense Por favor Ainda existe Um eterno e grande amor Sem você Sem você aqui É triste o amanhecer Sem sentido Se torna o meu viver Noite fria Noite fria Somente a solidão Companhia Do meu coração Solitário Que chama por você Volta logo Não quero mais sofrer Zé Armando E seus teclados Acordei sem você E seus teclados Não entendi Não Não sei o que houve Baby Para agir assim Só sei que sofro Por esse fim Procuro entender Procuro não sofrer Mas não consigo Não Por te querer Demais E te esquecer Não sou capaz Eu não saberei Viver Sem seu sorriso Seu amor Para e pense Por favor Ainda existe Um eterno e grande amor Sem você aqui É triste o amanhecer Sem sentido Sem sentido Se porta o meu viver Noite fria Somente a solidão Companhia Do meu coração Solitário Que chama por você Volta logo Não quero mais sofrer Solitário 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 Sou, um amor passageiro, que está passando, por sua vida. Sou, uma saudade, que nunca mais, será esquecida. Se você quiser, que ama agora, só agora ou nunca mais. Se você quiser, que beija agora, só agora ou nunca mais. Se você quiser, que beija agora, só agora ou nunca mais. Se você quiser, que beija agora, só agora ou nunca mais. Se amando seus teclados. Vou, vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê. Não, posso ficar, nem mais um minuto, junto a você. Se você quiser, que ama agora, só agora ou nunca mais. Se você quiser, que ama agora, só agora ou nunca mais. Se você quiser, que beija agora, só agora ou nunca mais. Se você quiser, que beija agora ou nunca mais. Se você quiser, que beija agora, só agora ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Ou nunca mais. Eu, nunca mais. Ei, seguindo, diga essa toi. Eu, que tanto amei. Ei, um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei Ei, se um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz por um amor Que eu pensava existir Ei, você brincou demais com o coração Jogou pela janela uma ilusão Que um dia senti Eu sei Você nunca me quis agora Eu sei Vigindo que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho este querer Querer, querer Eu sei Ei, você me sufocou uma emoção Não tem sentido mais nossa união Prefiro te esquecer Ei, não pense que lhe guardo algum rancor É sempre mais feliz que mais amou E este sempre fui eu Ei, se um dia eu errei Foi sem querer Você errou demais para saber Que esse amor não valeu Eu sei Você nunca me amou Prefiro te esquecer E o chancelês O moral de Uibaí Que mal te fiz eu Zezé Júnior O mito da sofrência Não entendo Por que não me falas E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalhar Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria E tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farravo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o seu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Meu Deus o que está acontecendo comigo Joguei pelo chão Minha felicidade Quem pisa na bola merece castigo Depois me arrependo sentindo saudades Sem ter seu amor Só vejo pedras no caminho Só vejo pedras no caminho Sozinho eu estou Não dá mais pra viver sozinho Eu vou te procurar Agora não dá mais pra segurar Tentei mas não consigo me enganar Meu coração não sabe te esquecer Eu vou te procurar A vida sem você é solidão Não quero mais viver de ilusão Amor o que eu preciso é de você E pisa na bola merece castigo Depois me arrependo Depois me arrependo sentindo saudades Sem ter seu amor Só vejo pedras no caminho Sozinho eu estou Não dá mais pra viver sozinho Eu vou te procurar Agora não dá mais pra segurar Tentei mas não consigo me enganar Meu coração não sabe te esquecer Eu vou te procurar A vida sem você é solidão Não quero mais viver de ilusão Amor o que eu preciso é de você Eu amo louco de saudade E você Morto de vontade De te ver Eu ando louco De saudade E você Morto de vontade De te ver Mas não é à toa Você é esta pessoa Linda que me faz Querer demais Vejo a sua boca E te vendo louca Não me canso nunca De te dizer Eu amo amar você Puxa como eu amo amar você Não esquece Amo amar você Puxa como eu amo amar você Música Mas foi tanta coisa Simples e tão boa Que a gente Que a gente teve a chance Que a gente teve a chance E que se dá Lembro dos olhares Dos nossos lugares Envolvos 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 Na magia Do prazer Eu amo amar você Eu amo amar você Puxa como eu amo amar você Eu amo amar você Eu amo amar você Puxa como eu amo Puxa como eu amo amar você Puxa como eu amo Dança Dança Gatinho Dança S S novinha S novinha As manos aridentais Capô do cara Agora hipera a buninha Ds novinha Ds novinha Eu tá bombando, eu tô botando, é pra quebrar Eu já novinho chegando, é pra rebolar Eu tá bombando, eu tô botando, é pra quebrar Eu já novinho chegando, é pra rebolar Liguei meu paredão, mantei o CD da hora Reguinha nessa dentro, reguinha nessa fora Liguei meu paredão, botei o CD da hora Novinho nessa dentro, novinho nessa fora Alima no capô do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Alima no capô do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Alima no capô do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha Alima no capô do carro, agora empina a bundinha Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Foi as novinhas chegando pra rebolar Já tá bombando, tô botando é pra quebrar Foi as novinhas chegando pra rebolar Liguei meu paredão, botei o CD da hora Só vinha dançar dentro, só vinha dançar fora Liguei meu paredão, botei o CD da hora Só vinha dançar dentro, só vinha dançar fora Azoando o tapo do carro Eita porra Desce novinha, desce novinha Azoando o tapo do carro agora empira a bundinha Eita, eita, roxo Eita, 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 roxo Levanta a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forró E de se divertir Levanta a mão aí Quem quer beber até cair Hoje eu tô largado Hoje eu tô solteiro Tô todo esmatelado Tô rasgando dinheiro Ela me deixou Mas eu não vou chorar Levanta a mão aí E eu bebo o tapo Memora Olha que eu bebo Bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo Eu bebo, bebo, bebo Eu bebo, eu bebo Eu bebo sem parar Levanta a mão aí Quem gosta de rapariga Olha que eu bebo, bebo, bebo Bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo Eu bebo, 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 eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar Levanta a mão aí quem gosta de rapariga Levanta a mão aí quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forró e de se divertir Levanta a mão aí quem quer beber até cair Olha, levanta a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de beijar Quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levanta a mão aí quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô todo desmatelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, mas eu não vou chorar Levanta a mão aí eu bebo pra comemorar Olha, seu bebo, 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 bebo Eu bebo, seu bebo, seu bebo, bebo, bebo Eu bebo, seu bebo, eu bebo sem parar Levanta a mão aí quem gosta de rapariga Olha, seu bebo, 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 bebo Amar é muito bom Mas só o ex-amor é eterno Bonde do arrocha Mexendo com os corações apaixonados Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Tanta dor Tanta dor